Dá um ligue na minha boia aqui da hora. É uma boia de axolote. Estamos aqui no segundo episódio de Minecraft Super. E de ontem pra hoje, um gato se prendeu aqui. Ô, tadinho. Karma, você tá livre. Tchau. Será que tem um peixinho pra ele? É não. Tchau. Por sinal, toda vez que você derrota um mob aqui no Minecraft Super, tem uma chance de dropar uma dessas sacolinhas. Tendo vários níveis. Esse é o nível comum. Mas toda vez que a gente usa ela, vem um chapéu. Eu virei uma nossa. Esse aqui não é o mais bonito de todos, mas é um dos chapéus. Mas na real, o que eu quero fazer hoje é muito mais legal. Eu tava conversando com todo o povo que tá na série. E eu perguntei pra eles se eles já tinham diamante ou se tavam conseguindo achar diamante fácil. E a resposta que todo mundo me deu foi que é impossível achar diamante nesse servidor. O que pra mim é muito bom, na real. Porque é o que eu sei um método muito bom e roubado pra conseguir diamante. E o meu plano é a gente usar ele pra ficar ricão que só tarde. Ah, tá. Tá bom, então, desculpa. Nossa, tá bom. Acho que ele não queria conversar não, gente. Oxi! Olha o esqueleto aqui! Se enterrou requebrando o popozão. Calma aí, você faz isso aqui também, quer ver? Aí, ó. Eu e o esqueleto requebrando o popozão. Aliás, senhor cavalo mamute tubarão. Outra coisa que falaram é que, além de ser muito difícil achar diamante nesse servidor, é extremamente complicado minerar aqui. Pelo simples fato de todas as cavernas serem extremamente perigosas. E assim, é... Eu tenho uma noz na minha cabeça, uma boia de axolote e uma carça de couro. Se eu for pra lá, vou ser espatifado. Então, por enquanto, a gente vai andar até eu achar uma mina. E aí, nela, o meu plano vai ser a gente conseguir uma armadura completa de ferro. Até porque, como o nosso plano é usar um método de x-ray pra conseguir nossos diamantes, a gente vai ter que passar pelo nether. E se o mundo normal já é bem diferente, imagina o nether. Então, pelo menos ter uns itenzinhos ia ajudar demais. Uh, ferrinho, dale! Ó, ó, pânico. Só doei? Eu já mandei um zezezé humilde pra ver se alguém dorme. Tá, essa é uma das cavernas, eu diria. Ferrinho. Oxi, o que é isso aqui? Olha, é uma tocha. Opa! Acho que aqui tem coisa boa, hein? Ó, baúzinho, ouro, capacete. Do sul, mas não é capacete. E um montão de pedra no baú. Ó, aqui tá parecendo mais a mina recheada de ferro. Todo lugar tem. Eu que não vou reclamar, né? Mas bom demais. A parte boa é que agora a gente já tem o suficiente pra fazer a nossa armadura. Então, pega esse restinho aqui. Desce aqui, que tem um pouco mais. E a gente já pode começar a esquentar os ferros. Ó, mais ferrinho aqui. E uma coisa que eu vi bastante nos comentários dos vídeos é pra eu fazer uma mochila. E o que me impedia de fazer uma delas era o ouro. Mas agora a gente tem. E eu nem preciso voltar pra casa, porque aqui tem um alto forno que esquenta tudo rapidinho. Olha... Não, peraí, deixa eu ativar minha calça. Se eu colocar pra não esconder nenhuma das minhas armaduras, este é o meu look. Calça de couro, luva de couro, bota de axolote, capacete de cota animária e um chapéu de nós. É, tá meio estranho, mas... É o que tem pra hoje. Por sinal, você aí que, assim como eu, tá curtindo demais o Minecraft Super, não esquece de deixar o gostei e se inscrever, que é muito importante pra série continuar saindo todo dia no canal. Mas já se inscreve de verdade, minha mãe. Se inscreve agora e deixa o gostei. Ó, mas aqui não esquenta nunca. Peraí. Ó, vamos fazer uma tesoura que eu vou precisar. Calça, bota, capacete, luvas. Precisa? Não, mas vamos fazer. Anel e um peitoral. Armadura, complet... Eu vou tirar esse capacete aqui. Tadinha, é muito feio. É muito feio, vou tirar, gente. Acho que o fantasma é vindo atrás de mim. Dá licença. Que isso, cara? Eu tô muito novo pra essas coisas aí, não vem buscar eu não. Eu tô com um plano aqui, mas pra isso eu precisava de lã. Isso aqui é lã branca? Boa, é. Pega essa flor aqui, pega essa flor aqui, faz corante vermelho, pinta duas lãs. Que espécie de zumbi é esse? Que marca é essa? Com licença, senhor, tô tentando gravar aqui. Obrigado. Duas lãs vermelhas, uma branca e faz um sapo de dormir. Tome. Tome. Agora a gente só vem aqui, esquenta as areias. Agora com isso, a gente coloca vidro nessa metade. Ferro, 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 ferro. E faz dois tanques de mochila. Sapo de dormir, ouro, os quatro couros e... Tcharam! Essa é a nossa primeira mochila de viajante. Ai, que bonitona. Ela não tem muito espaço, mas já dá pra guardar várias coisas. E esse aqui é o design padrão dela. E como vocês podem ver, tem vários outros. Desde uma mochilinha de abelha muito bonita, até uma muito feia de diamante. Vocês podem comentar no vídeo qual vocês mais gostaram e querem que eu faça. E eu vou fazer nos próximos episódios. Até a gente ter todas. Então comenta qual que você quer que eu faça no próximo. Mas agora, a gente tem que voltar pra casa. Prontinho, eu guardei tudo que eu tinha aqui nos baús de casa. E as minhas coisas extras, eu vou deixar aqui na mochila. Até porque ela pode guardar água. E aqui, há uma bancada de trabalho nela. E agora, a gente pode ir atrás do X-Ray. Pra quem não conhece ele, imagina aquele raio-x do hospital. Que eles usam uma máquina pra ver os ossos através do corpo. Eu vou usar uma coisa mágica pra olhar através dos blocos. E ver os diamantes. Por incrível que pareça, o primeiro passo pra isso é ir pro Nether. Mas se eu não me engano, logo atrás dessa vila, tinha um portal inacabado. Ó, bem ali. Vamos ver se tem como a gente terminar ele. Porque ia ser bem mais prático daí. Ser pânico. Ó, por sinal, essa bota aqui, quando eu tô equipado no slot de peitoral. Ela faz nada mais rápido, ó. Eu não uso muito, mas nada bem rápido mesmo. Certo. Vamos ver como que tá aqui. Tem um esqueiro pra ligar o portal. Uma calça de ouro que vai ajudar os bichos a não atacar a gente. LG? Cadê você? Aqui atrás, parceiro. Nossa, esse foi o maior susto que eu já tomei na minha vida. Você não tem ideia. Eu pulei. Minha alma gelou. Meu coração parou. Foi mal, mano. Foi mal. Eu tive que quebrou o negócio, viu? Viu? Eu queria te pedir uma ajuda, mano. Não sei se eu quero te ajudar, não. Não, não, não. Calma aí. Não vou te oferecer nada. Eu tô traumatizado. Eu tô traumatizado. Ó, o que eu queria te pedir é o seguinte. Eu tava fazendo uma espada. Eu fiz uma espada, no caso, que é uma espada de cacto. Tá. E eu descobri que ela é horrorosa. Porque eu bato e eu tomo dano com ela. É um cacto, né? Você quer o quê? Ah, eu não pensei nesse lado. Então, eu queria saber se você, por acaso, aí, conseguiria me dar uma dica de uma espada pra fazer. Ou, quem sabe, fazer uma pra mim. Eu compro, viu? Se eu afobo, eu compro. Eu acho que eu sei a espada perfeita pra você. A espada perfeita? É, mas vai ter um certo preço, assim. Não, tudo bem. Tudo bem. Oito moedas de ouro. Oito? Eu tenho... Calma. Eu tenho duas moedas de ouro. Melhor, três moedas de ouro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu faço um descontinho de amigo pra você, mas... Espera fazer a espada? Espera. Espero sim. Tá bom, espera aí que eu já vou artar... Agora? Não, daqui a um... Acho que um episódio. Ou dois. Tá bom. Eu não tenho o recurso. Mas se der por aí, tá bom? Fechou, valeu. Você quer comprar pão? Não. Tá bom, fica bem, viu? Você também, valeu. Uh, isso é muito bom. A gente tem uma encomenda de espada pra fazer. Eu definitivamente não sei que espada eu vou fazer pra ele. Mas eu já sei algumas coisas sobre o Klaus. Uma é que ele gosta de animes. E a segunda é que ele gosta de coisas de pesca. Deve ter alguma coisa desses dois. A gente faz em algum momento. Mas por agora, lajota pro play vai ter que entrar em ação. Já até peguei umas madeirite aqui que vai precisar. Agora, a gente põe um bloco aqui. Água aqui. Quebra o bloco. Quebra as duas pedras. Lava aqui. Lava aqui. Quebra esse daqui. Tuk, tuk. Tuk, tuk. E põe água aqui. E com isso, a gente literalmente fez o portal pro play. Rapidinho, sem erros e sem usar diamante. Agora, já que a nossa mochila tem um compartimento. Vou tirar tudo isso aqui. Só por segurança, né? E agora a gente tem água e lava na nossa mochilinha. Vamos pro Nether. Pegar o escudo na mão, né? Medo. Ah, acho que não começamos bem. Tá, eu definitivamente acho que o Nether não é um local fácil de sobreviver. Eu tenho que pegar dois itens aqui. Carma é, cara. Pô, ele é forte. Isso é uma espada? Ah, não. Eu tenho que pegar literalmente dois itens aqui. Vara de Blaze e Quartz. Mas, já que eu tô sentindo que aqui a gente não vai sobreviver por muito tempo. Vamos pegar só o Quartz? Cara, pera aí. Pera aí, cara. Eu pensei que não tinha esperado mesmo. É, vamos aproveitar pra ir embora daqui logo. Só por segurança, sabe? Eu tava pensando aqui e não dá pra desistir de pegar Vara de Blaze. A gente vai ter que ir pro Nether se arriscar mesmo. A parte boa é que o nosso portal tá aqui. E bem aqui já tem uma fortaleza. A parte ruim é que tem um urubu do Nether. Mas ele bateu e correu? Então tá bom. Tá, vamos descer aqui na maior calma do mundo. Não pode correr nenhum risco. Nenhuma chance de ser derrotado. Não quero perder tudo que eu tenho. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Pera aí, pera. Não ataca nada não, viu? Eu tô em paz. Hoje eu tô ouvindo o barulho dos Blaze. Será que é agora? Tá, derrota o Blaze. Toma, toma, toma. Bom, três Vara de Blaze. Já é o suficiente. Pior que eu até queria ver se eu acho algum item aqui, mas... Acho que não é a melhor ideia agora. Porque se eu for derrotado, eu vou perder tudo que eu gastei mó tempão fazendo. E eu não quero fazer de novo. Então vamos esperar a gente ter umas espadas melhor. Boa tarde, senhor. Tô de boa aqui, tá? Não quero briga não. Pera aí, pera aí. Simplesmente GG. Vamos pra casa. Meu Deus, é um chapéu pior que o outro. Isso aqui eu vou usar um pouco, vai. Agora o próximo passo é a gente pegar a Vara de Blaze, os pedregulhos e fazer um suporte de poções. Oxi. Com ele em mãos, as coisas ficam mais fáceis. A gente vai pegar seis unidades de vidro e vai esquentar. E vamos lá do outro lado da montanha encontrar o Klaus. Eu quero conversar uma coisa com ele. Opa, boa tarde, Klaus do canal Klaus. Ô, fala, porteiro. Uai, por que é porteiro? Não, não, parceiro. Ah, uai. Ô, por acaso você tem diamante pra emprestar? Não tenho, mano, juro. Pra vender? Não tenho diamante, mano. Ah, posso dar essa caverna aqui então? Mano, pode. É que eu ia fazer minha casa por aqui, mas aí eu ia deixar pra explorar, mas se quiser também, né, como eu sou seu amigo, pode usar também, né? Não, não, tá bom. Eu uso a caverna, então, desculpa aí. Não tem nem placa aqui não, mas... Não, não, pode usar, pode usar. O mundo do Minecraft tem mais de um trilhão de blocos, mas não pega tudo por aí, então. Corre, 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 moleque. Desumilde, desumilde. Tem o Creeper. Não, não, vem calar com o seu Creeper, com a sua caverna, vai, desumilde. Meu Deus. Mas é, eu acho que o Creeper é o menor dos problemas. É, eu também acho. Quer derrotar? Ah, vamos. Ah! Cuidado aí, cuidado aí. Foi. Ah, ele é... Droppou um basal de chard. Bom, tudo seu. Olha aí, olha aí, eu só não entendi. Basal se chard, pode crer. Eu não queria falar, não, mas tem alguém esperando a nossa conversa. Ele bem de que ele... Mano, mas não é possível. Tá bem desforçadinho, né? Ele tá escondidinho. Tá, ó, eu vou pra outra caverna, vou pegar um diamante, mas daqui a pouco aparece com novidades pra você, tá bom? Fechou. Quer saber, vamos descer aqui nessa caverna da água. Nossa, não valeu a pena, não. Vamos ver, valeu a pena, vamos ver. Ó, bloquinho de magma pra respirar. Uai, nada, deu um monte e voltei aqui pro início. Eu vou atrás de uma caverna normal mesmo. Eu acho que achei um local promissor. Tem uma caverna aqui gigantesca. E aqui parece ser um enorme ninho de aranha. Ah, acho que vai ser aqui mesmo. Não parece ser um lugar perigoso, parece? Ó, tem um cara ali que virou a história. Assim, se tirar o brilho do jogo, aqui dá um pouco de medo sim. Só coisa normal, uma barata, esse que... O que é aquilo? O pior de tudo é que eu preciso de pérola do fim. Pior que ele nem troppou pérola do fim, me deixou cheia de medo pra nada. Pô, aqui tem uma casa, vai que tem alguma coisa. Tinha nada também. De qualquer forma, explorando essas cavernas aqui com infinitos minérios, não é tanto problema. Porque eu preciso só de três diamantes e nada mais que isso. Que isso? Nossa, é um pouco rápido, cara. Olha, alguém já passou por aqui. Meu Deus! Uh, geoda diametista. Não é o que a gente tá procurando, mas nunca é ruim. De qualquer forma, esta caverna aqui já tá numa altura bem baixa. Tamo no menos 45, já era pra ter diamante. Ah, oi! Falando do bonito. G... Ah, não foi GG, não. Eu precisava de três, não de um. Querendo ou não, vai. Um é melhor do que nada. Então, GG. Dois e... É, dois mesmo. Isso aqui é um ovo de aranha, se não me engano. É. Carma aí, parça. Não, não me tá caverneando. Uh, chapéu. É, mas só dessa pequena mineração já explica porque ninguém tem diamante mesmo. Tá incrivelmente difícil de se achar desse servidor. Boa! E... Três. Ah, agora eu acho mais, né? Beleza? Agora a gente só tem que conseguir sair dessa caverna e arrumar um olho de Enderman. Que não deve ser tão difícil. Será que ele dropa? Não. Eita! Boa! Achei uma saída. Ó, tranquilinho. E a melhor parte é que tá de noite, então a gente pode achar um Enderman ainda. Bom, infelizmente eu não achei a pérola do fim. Mas, felizmente... Eu tenho. Sério mesmo? Júpse. Tem quantas? Uma. Tem duas? Não, só tem uma. Um mais um? Um. Não! Já, já... Pra mim é uma. Já serve, já serve, já serve, já serve. Ó, de graça, parceiro. Papo reto? Papo reto. Na amizade pra você. Que isso, mano? Tamo junto. Então, eu que agradeço, viu? Tamo junto demais, viu? Fica bem, tá? Ó, valeu, parceiro. Valeu, valeu. Vem pra sua casa aqui, rapidão. Ó, vontade, mano. Valeu! Valeu! É como dizem por aí. GG. Agora, com tudo isso, a gente só precisa... Isso! Quatro bolinhas de argila. Deixa eu esquentar elas pra virar tijolos. E misturando os quartzos com o diamante, a gente faz um pesto, que é um moedor. Agora, a gente pega os tijolos e junta eles com a pedra. Pra fazer um potinho de moer. Junta com o moedor e com a pérola do fim. E a gente vai ter um pó de pérola do fim. Que quando a gente misturar com o diamante e a gente moer tudo, vai virar um pó de diamante. O pó de diamante, a gente esquenta. A vara de blaze, a gente faz o pó de blaze, que vai ser o combustível do nosso estande de poção. Pega os frasquinhos de água e põe o pó de blaze aqui. Que barulho é esse? Carma, é? Bicho, é isso? Você tá doido? Bicho, foi da desgrama. Agora que a nossa poção virou uma poção mundana, a gente pega o pó de diamante esquentado e pronto. E agora a gente pega as poções de x-ray. E o meu plano agora é extremamente simples. Eu vou cavar pra baixo, até chegar na altura mais baixa que eu consegui. E de preferência sem cair em nenhuma caverna. Pronto, estamos na altura menos 58 e agora tá na hora da gente usar a poção. Simples assim. Pra quem ainda talvez não tenha entendido, é mais simples do que parece. Vocês estão vendo um rastro de quadrados aqui. Um raio-x, literalmente. E se eu for até ele, a gente acha diamantes. Agora a gente pega aqui, faz a nossa picadinha de diamante mais poderosa e pode ir pro próximo. Fácil assim. Já achamos mais. E agora o único trabalho que eu tenho é minerar muitos diamantes e até gastar todas as poções. Aí a gente vai ter nossos diamantes e tudo que a gente quiser. Terminamos a primeira poção. Já temos uma picareta e 41 diamantes. Tá na hora de mais uma. Duas poções, um pack 21. Ou duas vezes 40, é mais ou menos a média que tá dando, né? Vamos pra última. Finalmente terminamos. Dois packs e quatro diamantes. Deixa eu fazer um machadinho pra mim, né? Uma pá que eu mereço, por mais que eu não vá usar. E vamos pra casa. Agora que a gente tem um pouquinho de diamante, tá na hora de usar isso pra ficar rico no servidor. E fazer uma coisinha secreta. Se inscreve pro próximo episódio.